Homicídio também no Nordeste Mineiro. Um homem foi morto com um golpe de canivete na região central da cidade de Turmalina. Um suspeito deste homicídio de Nilson Francisco Pires, de 49 anos, ele foi preso em flagrante. Tá chegando a Alessandra Garcia aqui, cobrindo as férias do Fantônia e Peço. Faça saudação pra ela e você tem a informação da cidade de Turmalina. Seja bem-vindo, Alessandra. Boa tarde pra você. Obrigado, Nico. Obrigado a todos que nos acompanham aí pela TV Leste, no Balanço Geral. Nico, conforme informações oficiais da Polícia Civil, o Nilson Francisco, de 49 anos, chegou até a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal de Turmalina, mas já chegou lá sem vida e não resistiu a esses ferimentos. Ele sofreu um corte profundo no abdômen, próximo à cintura. E esse corte teria sido feito por um canivete. E como que teria sido esse homicídio? Como que teria acontecido? Segundo o que foi apurado pela Polícia Militar, as informações preliminares afirmam que tudo começou num bar. O Nilson estava lá nesse bar, era por volta de meio dia, estava conversando com o possível suspeito, que é um homem de 53 anos. Eles estavam conversando até então tranquilamente. E aí saíram, caminharam mais um pouco pra fora, né, à frente assim do bar. E então começou uma discussão um pouco mais acalorada. E aí houve testemunhas, né, há testemunhas que ouviram a vítima, né, o Nilson, afirmar, falar, gritar. Não faz isso comigo, cara, nós dois somos amigos. Mas não teve perdão, né, foi atingido então, foi furado com esse canivete. A polícia, quando chegou ao local, a vítima, né, o Nilson, ainda estava com vida. E fizeram, efetuaram ali uma ronda e encontraram o suspeito nas proximidades. E curioso, Nico, que esse suspeito, ele estava com dois canivetes, né. Um, inclusive, estava no bolso dele, esse segundo canivete, que ele tentou pegar esse canivete na hora que a polícia foi efetuar o flagrante, né, foi efetuar ali a prisão. E ele resistiu, deu trabalho para os militares, mas a polícia, com toda a técnica que possui, foi lá, rendeu esse suspeito e o encaminhou para a delegacia de plantão em Capelinha, Nico. Obrigado.